boa tarde gente tudo bem com vocês gente gente ó é o zezé naniquim idôzinho da baba gelada né ea a fia da veda cabarela do espírito santo tia zona foram convidados é muito tempo muitos dias atrás né eles foram convidados para dançar na escola de samba que tem aí que eu não posso falar o nome dessa escola qualquer escola né porque hoje a gente é processado até de falar né processado a gente a gente responde quatro processos né fica em lá tudo mas eu geralmente assim é se me processar eu vou chegar na pessoa na frente do juiz eu vou pedir o dinheiro do ônibus porque eu não vou ficar pagando antes para ir e voltar sendo processada e outra não tem nada para ninguém para ninguém pegar e soubesse também a líder dura nem pensava em processar pensava em me ajudar então gente eles foram convidados para dançar na escola de samba né esse ano só que aí eles foram convidados há muito tempo assim no começo do mês sabe para poder ensaiar primeiro né se preparar direitinho para poder dançar voltar tudo né eles foram convidados só que aí eu tô falando que o velho dorme demais só que aí o zezé idôzinho da baba gelada ele não quis não gente ele não quis não ele falou tô cansado minha correria é feia cada dia na cidade e tudo mais e eu não tenho paradeiro tô cansado não dou conta não falou falou lá para a escola de samba que queria que ele fosse né ele é a tiazinha né a galinha destruidora de lar então gente aí ela queria ir ela ficou doidinha para ir para mostrar a bunda né ela ficou doidinha para ir só que aí o moro não vai né o moro não vai como é que vai né moro pois é aí eles acabaram que não foram agora gente é tem os pessoal lá dessa escola de samba eles têm falado muito mal do zezé ultimamente porque primeiro é porque ele se envolveu aí em política nessas coisas assim aí depois de tudo isso ele já tinha muita sim dó da zilu de tudo que a zilu passou são gente que gosta da zilu gente mas tem muita muita gente que é da época dos dois juntos né que sabia que a zilu era uma mulher respeitadeira uma mulher de classe sabe se comportar você acha que se fosse a zilu que tivesse lá no barquinho ontem lá junto com eles lá vocês acham que a zilu ia sair filmando dentro das panelas dentro da comida dos outros enfiando a mão as panelas e que isso não senhora a zilu vou te falar a zilu não é dessas coisas não nossa a zilu nunca nunca passou vergonha no zezé é foi o contrário o zezé que já passou vergonha nela né ó filmar as pernas da minha mulher aí ó filmar as pernas dela não sei que que coisa é essa que 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 adoração é essa mostrar as pernas da mulher para os outros nunca vi isso não a gente sabia que ela era assim não é né aí gente que que acontece ela a zilu tem muito fã né muita gente que gosta dela né e tudo aí ela é chamaram também se convidou também né a zilu porque teve uma época que os dois estavam juntos a zezé e a zilu eles foram convidados também né pra dançar no carnaval né só que aí as convidou eles foram uma vez só depois não foi mais não aí agora gente é que eu tava falando pra vocês ele ele tá começando é despachar não aceitar né convite assim que esforça muito tipo dançar no carnaval essas coisas assim porque ele não aguenta gente ele não aguenta né e eles não tá aguentando ele não tá aguentando mais nem ficar acordado até 10 horas o sono tá demais a barba tá demais o cansaço tá demais né ele contaminou até ela ela pegou até o a doença dele negócio de sono né ele contaminou ela com esse sono né porque agora fica assim ai tô cansada não pode andar um pouquinho ai tô cansada ai tô com fome ai que vida é essa é bom ficar em casa fazendo comerzinho e agora tá reclamando o tempo todo né a doença contaminou ela também a doença da preguiça e do sono né né pelo menos ele trabalha né e ela só atrai dele E aí